O que é isso? Começa o vídeo logo! O que? Marcelo Gamer! Chegou de pé! Vou dar um chão, tio! Ae, bem-vindos a mais um vídeo do Heroes of the Storm aqui no canal For Game Show. Eu sou o Marcelo Gamer e vou começar a jogar aqui. Ainda estou no nível 1, nem comecei a jogar. Vou jogar aqui ao vivo. Vamos ver aqui. Vamos praticar oponentes e aliados como inteligência artificial. Vamos lá. Sou bem milba, estou começando a aprender isso aqui, a jogar. Então vamos ver como é que eu vou sair nisso aqui. Novos heróis estão enloquecidos e prontos para a batalha. Para revisar a dificuldade de um heróis, hover sobre a sua seleção de ícone. Vamos lá. Dificuldade, easy, medium, hard. Medium. Hard. Tá, vou pegar o que ele está sugerindo aqui. Vou pegar o Reiner, que é bem legal. Aqui eu posso invitar outros. Vamos lá. Skin Mounts Abilities. Ó. Lembrando que ele está em inglês porque é um Alpha, né? Ok. Caos Imperium. Devoer o ar. Tá. Vamos lá. Vamos começar essa porra. Pronto. Tanto os meus aliados nessa partida aí, quanto os inimigos vão ser Inteligência Artificial. Como eu sou milba, vou testar aqui como é que é. Então vamos jogar aqui para Haunted Miners. Venture Underground. Haunted Miners tem periodicamente, abre um exército de Undeads. Collected Schools. Destrói um dead in Collected Schools para dar um power-up nos golems. E o outro ali eu não li. Cada mapa do Vídeo de Updustorm tem umas coisas maneiras. Que são estrategicamente interessantes. Então estou com o Muradinha, a Lily, o Kerrigan e o Typhus. Estou preparado para o combate, heróis. Trapa bem simples ali. Você ganha XP, você sobe de nível para partir. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Agora vá e suba meus golems. Vamos lá. Começar. E é aquela coisa de MOBA, né? Você tem a... Que é Mobile Battle Arena. Você tem os Minions que vêm. Você fica atrás dos Minions. Deixa os Minions atacando a torre. Opa, opa. Já foi uma coisa que você viu aqui. Opa, olha aí, olha aí. Opa. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A primeira torre vai cair. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 �면 girl. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso deveria ser bom Que bom! Que bom! Vamos Eu só vi uma que parece Vou usar o teleponus Vou usar o teleponus Bom, eu não estava usando aqui os talentos que estavam aparecendo Pronto, agora sim Vamos lá Primeira partida minha do Raiders of the Storm Então eu não estava vendo os talentos ali do lado Me dei a desconto aí Mas eu quero trazer esse conteúdo aqui Enquanto eu aprendo a jogar Deixa eu chamar o Imperium aqui Nossa O Imperium vai detonando quem está no céu Ó Pera aí, pera aí Os minions estão... Pronto Eu acho que ele não acalabou Eu acho que ele não acalabou Eu acho que ele não acalabou Tem hora de manar A mão está caindo Tem hora de manar Tem hora de manar Não acalabou Não acalabou O que vocês estão achando? A torre! A torre! Eu estou curtindo mais do que quando eu joguei a primeira vez de igual a zero. Posso dizer isso. Minha primeira impressão. Está sendo boa. Mas é que eu não estou morrendo muito também porque eu estou jogando contra o Impelimento Artificial. Bem essa. Se fosse como jogador contra os jogadores reais, eu estaria tomando um por aqui e não estaria gostando do tempo. Tenho certeza disso. Isso deveria ser bom. Eu vou precisar de mais manhã sobre isso. E, por isso, eu estou ali. Tenho que ter deida ou não ser. Você fica todo Eu tô tomando isso, cara. Olha lá, aí pegamos outro jeito. Que nem moda tradicional. Opa, opa. Esmina me atacando. Esmina me atacando. Destruemos. Destruemos. Maneiro. Gostei. Primeira experiência. Legalzinha. Vamos ver quando apanhar muito de outros jogadores, né? Se eu vou gostar tanto, eu sei. Mas, curtir. E vocês? Curtiram? Coloquem aí nos comentários. Level Up Rewards. Congratulations. Você destravou o cooperativo. Agora eu vou jogar no próximo vídeo com outros jogadores contra inteligência artificial. Vai ser isso. Vai ser cooperativo. Olha lá. Muito legal. Tokens down. 23. Não fui tão ruim. Mechanics, só 6 eu peguei, a Kerrigan pegou 39, aí tem um, né, olha só, o que cada time fez, Deaths, meu time morreu nenhuma vez, o time inimigo morreu várias, legal, hein, legal, galera, curti, curti, e vocês o que acharam, deixo a opinião de vocês aí, com certeza terá mais vídeos de Heroes of the Storm aqui no canal For Game Show, e vamos que vamos que eu estou curtindo aí, valeu, grato por terem assistido o vídeo, beijão da todos e que a força esteja com vocês, valeu. Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos, dê um like favorito para ajudar na divulgação, assine o meu canal com o Patreon com um sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão, me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades, e assista as minhas lives no Twitch TV, se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios, o link está na descrição do vídeo, isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário, que é o grupo de inscritos do meu canal, que fazem parte da MMO Legend, e também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo, beijão da todos e que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo, valeu. Tchau.